A gente falou sobre esse momento aqui no Brasil, que talvez seja o pior momento da pandemia, sobre a liderança. A gente precisa reforçar, claro, as medidas contra a doença, mas também precisa olhar para trás e reconhecer onde a gente errou no controle da pandemia. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles aponta algumas situações que levaram o país para esse momento tão difícil. O Brasil minimizou a crise, não criou uma mensagem coerente, objetiva e verdadeira para a população, não alertou a população, não se preparou indo no mercado externo comprar o que o Brasil precisava para se defender, não aumentou os recursos do SUS, não fez todo o movimento logístico para comprar vacinas quando ficou claro que elas estariam disponíveis e basicamente deixou a Deus dará ao povo brasileiro. E, em segundo lugar, a falta de atitude dos políticos brasileiros por todo o país, com raríssimas exceções, que não tiveram coragem de fazer o que tinha que ser feito no momento exato, perderam o timing e foram empurrando com a barriga a crise, até que, evidentemente, nós chegamos, como a Fiocruz ratificou, numa previsão que eu tinha feito no dia 4 de janeiro, de que se nós não fizéssemos um lockdown nacional e começássemos a ter outras alterações nos hábitos e no fluxo de pessoas pelo Brasil, nós chegaremos a esse estado. Então, a história, a autópsia da pandemia no Brasil vai dar resultados muito óbvios, muito claros, mostrando que foi uma inépcia política que nos deixou nessa situação desastrada, trágica e quase sem retorno nesse momento. Sabe, e eu acrescentaria alguns pontos na fala do Miguel Nicoleles, que é perfeita, mas a gente teve uma gestão que, na verdade, se eximiu de toda responsabilidade, desde o começo. A gente começa a ter problema desde antes da descoberta da pandemia, quando a gente tem uma gestão que nega a ciência, que menospreza a ciência. Então, mesmo quando a gente não tinha pandemia. Depois a pandemia se apresenta e a gente minimizou o impacto do vírus, a gente, eu estou querendo dizer, o governo federal, desde o início, é uma gripezinha, não tem problema, não vai me pegar porque eu tenho histórico de atleta, isso não vai me derrubar, é mimimi, coisa de maricas. Então, uma retórica que é inadmissível, absolutamente insensível, de não sensibilização com as pessoas que foram vitimadas, com as famílias das vítimas. Além disso, a gente tem uma desinformação em relação à vacina, que é uma das coisas, claro que as medidas de isolamento, o tempo todo o presidente se aglomera, fala contra as máscaras, dá maus exemplos. E isso aqui no Brasil, porque quando a delegação brasileira vai para Israel, coloca a máscara e fica isolada no hotel. Então, é bom a gente falar que são patriotas que respeitam os cidadãos de outros países, mas não o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro a gente deixa em risco. Mas um discurso que tira a credibilidade da vacina, de maneira dissimulada, porque fala eu jamais tornaria a vacina compulsória. E a lei que fala das medidas emergenciais para o enfrentamento à Covid, eu posso até pegar aqui para que as pessoas consultem, 13.979 de 2020, entra no site do Planalto, desce até o rodapé e vê ali quem assinou, Jair Messias Bolsonaro. Está no artigo 3, inciso 3, a linha D, a previsão de que você pode tornar a vacina compulsória. E aí a gente tem a apuração, por exemplo, dos nossos colegas de CNN, mostrando que o diretor executivo da Pfizer manda uma carta para o governo federal, para o presidente da República, para o Ministério da Saúde, pergunta, vão querer vacina? E a gente não responde. E agora, quando o discurso mudou ligeiramente, a gente fala, estamos buscando, a nossa arma é vacina, transformando o Zé Gotinha numa coisa horrorosa, enfim, segurando uma arma, um formato de vacina. Mas agora a gente vai comprar para uma entrega que vai chegar até 2022, porque está todo mundo inteiro está atrás de vacina. Então a gente precisaria ter se organizado a tempo. E por isso que eu digo que o discurso que é, ah, nós não podemos deixar o país perecer economicamente, é dissimulado. Porque se a gente tivesse se organizado para vacinar a população, a gente poderia retomar as nossas atividades. A gente está falando que a pandemia atinge os jovens, maior cidade do Brasil, São Paulo. A primeira vítima da falta de leite foi um homem de 22 anos. A doutora Rosana falou, o problema de falta de leite não é só a pessoa que está doente por Covid. O que a gente está querendo dizer é, se o seu filho tropeçar em casa e bater a cabeça e precisar de atendimento, não tem. Não é possível. Vamos continuar falando de vacina, que é muito, ri de nervoso, né? É, eu estou rindo, mas é de nervoso, porque a situação é muito complicada. A gente precisa falar sobre vacina, depois a gente vai ouvir a doutora Rosana sobre isso. Mas vamos ouvir agora o que o doutor Roberto Calil tem a dizer sobre a vacinação. Olha só. Bom, o que falta ao Brasil para vencer isso? Vacinação e conscientização. É vacinação e conscientização. Vacinação o quê? Temos que ter uma vacinação em massa. O sistema brasileiro de vacinação é muito competente. Ele é capilarizado. Então, as outras campanhas de vacinação sempre com sucesso. Agora, você não pode ter uma campanha de vacinação se você não tem vacina. Então, temos que, de qualquer jeito, os governantes ou quem for, adquirir o maior número de vacinas possíveis. Nós temos condição de vacinar um milhão de pessoas por dia. Quer dizer, não tem outra opção. E a conscientização da população. Não pode se aglomerar. Não pode não usar máscara. Ah, é chato, sufoca e tal. Paciência. Nós estamos preservando vidas. Então, é vacinação e conscientização. Obrigada, doutor Kalil. Agora, olha só. Vamos ver na tela alguns estudos com países onde grande parte da população já foi vacinada. Estudos que mostram resultados muito promissores. Na Escócia, por exemplo, até o mês de fevereiro, 21% dos habitantes tinham recebido a primeira dose das vacinas da Pfizer ou da Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Isso representa um pouco mais de um milhão de pessoas em um país com 5 milhões e 400 mil. Quatro semanas depois da aplicação da dose inicial da vacina, os pesquisadores da Universidade de Edimburgo perceberam que o número de hospitalizações por Covid já diminuiu. Olha só na tela. No caso da vacina da Pfizer, as hospitalizações diminuíram em 85%. A vacina da Oxford e AstraZeneca levou uma redução de 94%. No caso das pessoas com 80 anos de idade ou mais, as duas vacinas combinadas estão associadas a uma queda de mais de 80% nas hospitalizações. Vale lembrar que a campanha de vacinação continua por lá e que esses dados são preliminares. A gente continua agora olhando outros exemplos. Outro país onde a campanha de vacinação tem resultados bem animadores é a Israel, como o Karnal bem lembrou. Olha só os detalhes desse estudo publicado pela revista científica The Lancet. A vacina da Pfizer apresentou 85% de eficácia em casos sintomáticos de Covid-19 e se a gente incluir os infectados assintomáticos, a eficácia foi de 75%. Os pesquisadores observaram os efeitos da vacinação em 7 mil profissionais de saúde entre duas e quatro semanas depois da aplicação da primeira dose. Doutora, parece que é um absurdo a gente ter que falar sobre a importância da vacina em 2021 ainda, né? Ainda mais vendo esses resultados. A gente já tinha resultados de estudo, a gente chama dos clinical trials, né? Aquele que você vai ver é eficaz, então você acompanha um grupo tomar vacina, um grupo tomar placebo e você vai acompanhando para ver o que acontece. Agora não, isso é vida real, isso é efetividade. Então, nós já estamos falando de resultados de países que já avançaram muito mais do que a gente em termos de vacinação e com muita alegria a gente vê esses resultados. Então, você viu que não tem nenhum número abaixo de 70, né? Tudo dali para cima. E uma coisa importante para a gente destacar e que até gerou uma certa, né? Vocês lembram que Oxford, em parceria com a AstraZeneca, vários países europeus não queriam vacinar as pessoas acima de 65 anos porque não tinham dados. Agora, está aí os dados. Nós estamos vendo em média para pessoas acima de 80 anos também uma efetividade. efetividade, efetividade é, não é um estudo clínico, é a vida como ela é, a vida real. Então, são super importantes esses resultados e a gente, lógico, morre de cotovelogia, né? Dor de cotovelo. Mas não deixa de ser uma esperança, vai antes tarde. Exatamente. Não, sim. Quem sabe a informação ajude. E é como o doutor Calil falou, o que a gente precisa nesse momento é vacinação. E para você ter vacinação, Mari, não adianta ter só a vacina. Lógico, a gente precisa ter vacina, mas precisa ter uma população realmente aderente à vacinação. Infelizmente, o brasileiro é assim.